Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como eu fiz esse arco desconstruído que tá aqui atrás. Aproveitei também pra dar uma sugestão pra quem quer fazer o tema unicórnio em casa, não quer gastar muito, não tem estruturas, pra você tudo bem colar na parede com cola quente como eu fiz. Então essa sugestão é pra você. Eu vou usar bexigas dessas polegadas. Tem aqui 0, polegada 5, 6,5 ou 7, não sei porque já tava fora do pacote, também tem a 9. As cores que eu escolhi foram as cores que eu acho que mais combinam com o tema. Então tem rosa, amarelo, lilás, azul clarinho, também tem verde e vou colocar transparente. Aqui foram as bexigas que eu encontrei aqui, que eu sempre guardo também. Acho que já tem algumas que estão bem velhinhas, mas eu vou tentar fazer. Deve ter aqui umas mais de 150 bexigas, todas de tamanhos diferentes. E isso é muito bom, porque o legal do arco desconstruído é essa diferença no tamanho das bexigas. Além das bexigas de tamanhos diferentes, eu vou usar também a cola quente, um inflador manual, por conta das bexigas aérea, que são mais difíceis de encher com a boca. Vou usar também fitilho. Dá pra usar linha de pescador, fio de nylon, barbante. E vou tentar usar também essa fita crepe, pra ver se não fica cola quente diretamente na parede. No arco desconstruído, você vai ter que encher, fazer um cluster com 4 bexigas com tamanhos diferentes. E eu vou começar fazendo com tamanhos menores, pra não fazer uma ponta. Fiz dois clusters com tamanhos menores, entre zairinho e cinco. E esse cluster aqui, que eu achei menorzinho ainda, eu vou colocar uma quinta bexiga, pra ficar assim, como se fosse a ponta mesmo. A ideia é que ela fique assim, e aqui, que eu vou colocar o segundo princípio. É importante que não fique bico, tá? Tem que deixar o mais arredondado possível. Tchau. 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 Então enchi as bexigas e aqui eu tentei encher de tamanhos menores para fazer a ponta e fui aumentando aos poucos. Mas ainda assim os tamanhos estão misturados, então mesmo a parte de baixo, apesar de terem tamanhos maiores, ainda assim eu coloco alguns menores. Então aqui eu amarrei o fitilho e vai ficar mais fácil para montar assim. Eu vou começar montando. O menorzinho. Então lembra que eu disse que essa vai ser a ponta? Então eu deixo para frente. E aí eu passo o fitilho aqui entre duas bexigas e puxo um pouquinho para ter certeza de que está bem presinho. Então é só intercalando. Eu vou encaixando aqui e passando o fitilho sempre entre duas bexigas. Ficou assim e eu acabei acrescentando mais quatro clusters, esses maiores aqui. Então ficaram no total 34 clusters. Agora eu vou começar a colar. Deixa eu ver se vai dar certo. Vou colocar um pedaço de fita crepe. Depois eu vou pôr a cola quente por cima. Vamos ver se dá certo. Não pode... Não pode encostar o bico da cola quente na bexiga, tá? Esperar um pouquinho. Por enquanto ficou assim, mas eu acho que eu vou colocar mais dois cluster aqui em cima, para ficar mais cheio. É legal que depois dá para ir acrescentando mais bexigas, onde você acha que está faltando. Eu acrescentei essa, só acrescentei aqueles dois cluster. Acrescentei essa daqui também. Vou colocar mais um pouco. Ficou assim. Ficou assim. Aí eu aproveitei, gente, e pedi para a Edilson fazer dois cílios com EVA preto. Peguei aquela flor que eu mostrei para vocês como eu fiz no outro vídeo. Fiz mais algumas de outras cores. Fiz essa folha com EVA. Não precisa de estrutura essa decoração, então eu aproveito para sugerir para quem vai fazer o tema unicórnio, fazer dessa forma. Porque aqui eu usei bexiga, fitilho, tesoura, cola quente, papel e EVA. Então acaba não saindo muito caro e fica bonitinho. Fica bem tumblr. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.